Oiê, tudo bom? Bom, hoje nós vamos saber quem ganhou a promoção do Mickey e da Minnie, do nosso diz aí Lembra que a gente pediu para as pessoas mandarem o maior piti que já fez e tudo mais? E escolhemos algumas pessoas, a gente foi tanto pedir que mandaram Escolhemos aqui, chegamos dos 300, 300 e tanto, chegamos a 3 Um foi da Ana Paula Ela disse que o pior piti que ela deu foi quando ela foi no médico E na sala de espera lá no consultório, uma senhora começou a falar do peso dela Olha que cara de pau Aí essa senhora se dizia horrorizada ao ver uma mulher tão gorda E me perguntou, o que você come para ser tão gorda? Cara de pau Eu amei o maior barraco e respondi Bosta com limão é uma delícia, quer um pouco Olha o que ela falou para a tia A mulher ficou vermelha, levantou da cadeira e foi embora Nem esperou para ser atendida, mas essa tia também sem noção, né? Abusada, né? Abusada Um beijinho para você, viu Cintia, mas não foi Cintia não, Ana Paula, mas não foi escolhida A Paloma, ela disse o seguinte Bom, meu maior piti é que são tantos Acho que atraiu esse tipo de coisa Mas essa rua está barulhenta hoje, hein? O pessoal esqueceu a lá Tem uma mania de buzina Eu vou dar um piti assim É, eu vou dar um piti Olha, da Paloma foi o seguinte Ela estava almoçando com um amigo num restaurante, olha essa Aí ela pediu, sabe aquele, aquele queijo Que fica no molho, aquele molho tipo americano com queijo Ela disse que pediu esse molho Quando ela foi comer, ela percebeu alguma coisa estranha Acho que o macarrão estava repleto de cabelo Todo mundo ficou morrendo de nojo Ela pegou, respirou fundo, chamou o gerente Ele mexeu, remexeu no prato e disse Ah, mas não se preocupe, isso não deve ser cabelo Me parece uma esponja de lavar louça A esponja, tudo bem O cabelo, não Ele disse que ela não aguentou Tive que dar um piti Quer dizer que a esponja, sem problema de comer Todo restaurante olhou e o gerente disse Moça, moça, pode servir de novo, eu troco seu prato Tá, mas você vai tirar o cabelo Não é cabelo, é esponja Diz que ele falava achando normal ter uma esponja no molho de macarrão Moral da história, dinheiro devolvido Alguns clientes espantados do restaurante E um gerente teando porque não comi esponja Paloma e Ana Paula Fiquei em dúvida entre os de vocês A gente acabou escolhendo a Agnes, né? Não sei o que eu tô falando no baixo porque ela não tá ouvindo A gente não pôs ela no Skype Na verdade a gente botou todo mundo que trabalha aqui em casa Todo mundo votou, é E foi voto aberto, porque aqui a gente não gosta desse negócio de voto fechado É piadinha isso A Agnes Romero disse o seguinte Como sou muito estressada, vivo dando piti Mas eu acho que os mais verdadeiros são os que envolvem meu filho Olha a história Ele tem apenas 4 anos e tanto eu como meu marido Não nos importamos com que ele assista de desenho E nem com que ele quer brincar Não temos essa disso é de menina Então não pode Ah, mas tá certo, né? Certa vez fomos numa franquia de fast food E na hora dele escolher o brinde do lanche Ele quis um My Little Pony Rosa Ele assiste e ama esse desenho O problema foi a reação da moça no caixa Que insistentemente não queria dar o brinquedo pra ele Alegando que aquele era de menina E eu pedi pra ela entregar assim mesmo Porque ele gostava Mas ela retrucava Até que eu perdi a paciência E juro, faltou pouco pra eu bater nela Saí de lá xingando ela Muito nervosa com a mão do meu filho E com o brinquedo na mão E detalhe Ele conseguiu fazer a coleção de todos os My Little Pony Não deixem que ninguém maltrate seu filho E eu acho que a maioria acabou escolhendo Eu também acabei escolhendo o da Agnes Mas a maioria acabou escolhendo a Agnes A história dela Até acho que por causa disso, né? É verdade A gente não pode deixar ninguém maltratar ninguém Quem dirá o filho, né? Criança com criança é pior Agora nós vamos ligar pra Agnes E ela não sabe o que eu vou falar, né? Não, a gente falou pra ela Que ela tava entre as três finalistas E agora quando você ligar Ela tá esperando falar comigo Com você? Porque ela acha que vai ser um teste Tá, então eu vou apertar aqui A camerazinha, né? Isso Vamos ver Ai, deixa eu arrumar aqui Porque senão Senão, que feio Vamos ver Tá chamada Chamada Como que eu faço pra pôr na tela? Ai, meu Deus Liga a câmera, Agnes Liga a câmera, Agnes Peraí Tudo bem, menina? Ai, que legal Meu Deus Não acredito Você tá bem, Agnes? Tudo ótimo E você, Kátia? Muito bem Melhor agora E me conte aquele piti que você contou Da história do My Little Pony Assim Eu amo desenhos Eu tenho até as tatuagens dos ursinhos carinhosos Ah, você é toda tatuada É Eu amo desenho Eu amo desenho E meu filho também Meu filho tem quatro anos E também ama desenho E o desenho Um dos desenhos que ele mais gosta É o My Little Pony A gente assiste No Discovery Kids Ele adora E a gente foi no McDonald's Que tava andando os bonequinhos E ele queria aqueles lá E tava andando de menino Era do Ben 10 E ele não assiste Ben 10 Não gosta do Ben 10, né? Ele queria os benditos My Little Pony E a menina não queria dar E ele queria logo o que tem o rabinho todo colorido De arco-íris Que é a Rainbow Flash Ele queria exatamente aquele Todo cheio de cor E a menina Não, mas não pode Porque esse é de menina O meu marido é chicante O meu marido é muito grande Todo tatuado também O meu marido já foi fechando a cara Já foi ficando branco A menina parou Assim ficou Não, mas não pode Escolha esse aqui, nenê Ele Não, eu não quero Começou a chorar Aí eu falei Gente do céu Vai começar Aí eu falei Não, você vai dar esse aqui Que eu tô pagando Isso não foi uma vez Não foram Foram várias Ele completou a coleção Mas na briga Ih, você foi várias vezes No mesmo endereço do McDonald's? Não, vários McDonald's Mas sempre Todo McDonald's O povo fica olhando assim A pessoa fila olhando E os cachos Todo mundo Tipo Você vai dar um buquê de menina Pro seu filho? A gente juntou o pessoal aqui de casa Pra escolher o melhor PT E Todo mundo acabou comentando isso Por que existe um preconceito Um machismo? As mulheres depois reclamam Que os meninos Os seus maridos Não ajudam Não cuidam de filho São estranhos Jogados de lado Quem educa os filhos Somos nós mulheres também Você olhar pro meu marido Você O estereótipo dele Você fala Nossa, ele é um machista Ele é machista Porque ele é grandão Todo tatuado Todo roqueirão Assim Você fala Nossa, ele é machista E não é nada disso Como é o nome do teu marido? Daniel E o teu filho? André Eles estão aí? Então, peraí O André deve estar dormindo ainda Mas o Daniel está Chama o Daniel Chama o Daniel Chama o Daniel Vamos esperar Aqui, ó Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tá, Cátia Tudo bem, bom dia Bom dia Deixa eu te falar Eu queria dar os parabéns a você E a Agnes, viu? Porque eu acho que essa é uma atitude correta Que a gente tem que ter Não dá pra gente Separar o que é de menino O que é de menina Por isso que a gente tem que estar nesse país Embagunçado E zoneado desse jeito, né? É verdade Bom, Agnes Deixa eu te falar uma coisa Primeiro O personagem que eu mais gosto dos Minions Se chama Agnes Quando eu vi seu nome Eu falei Gente, eu adoro Agnes E a gente adora desenho animado também Então eu queria dizer uma coisa pra você Oi Você foi a escolhida pra levar O Mickey Ou a Minnie Gente Ah, eu não acredito O meu sonho é ir pra Disney A gente pensou que a gente ia esse ano Com o meu soco Eu tô começando a chorar E não deu o posto do dólar Que ficou muito alto Ficou alto, é Eu morro de vontade de ir pra Disney Quero levar o André Até brinco O Daniel fala pra mim Fala Se você não vai levar o André Você vai brincar mais que ele se bobear Eu fico muito emocionada Porque desde pequena, né? Eu amo a Disney Não tem como Olha, eu vou te falar Eu vou te falar Que a gente foi pra Disney Foi pra primeira vez Ano retrasado, né? Mais ou menos E nossa Eu achava assim Ai, deve ser igual a cidade da criança, né? Menina Eu brinquei tanto Que eu parecia uma criança de quatro anos Eu gritava Ah, ah, ah Muito legal A gente ia dar o Mickey ou a Minnie Então eu vou fazer o seguinte Dá os dois pra você Um fica pra você Um pro teu filho O André vai adorar Obrigada, viu? Um beijo pra você Pro teu marido Pro Daniel Um Natal de muita paz Muita saúde Muita felicidade pra vocês, tá? Vocês também Muitos sucessos sempre Beijo, Té Tchau Tchau Que legal Ela ficou animatíssima E esperei ela sair Pra eu poder falar Gente, eu não resisti Eu dei os dois pra ela Um pra ela e um pro filho dela Porque assim vamos dois juntinhos, né? Bom, vamos ter outras promoções Você viu que eu contei Aqui pra Águia Não tem verdade Ano que vem vão ter uns encontrinhos Vão ter palestras Vão ter muita coisa legal É só você ficar de olho Se gostou aqui da nossa promoção Dá um like aqui Não esqueça de compartilhar o vídeo Com seus amigos Familiares Ah, e baixe o aplicativo Porque essa promoção aqui A gente fez Pelo canal do YouTube mesmo Mas não pelo aplicativo As próximas serão todas Pelo aplicativo E se inscreva direitinho Se cadastre Porque assim a gente fica Com seus contatos Quem sabe a gente pode aparecer De repente na sua casa Já pensou? Beijo Até a próxima